Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma maquiagem pra gente não parecer que tá tão maquiada, sabe aquela coisa assim, pra você não sair com carinha limpa, que nem a minha tá aqui agora. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vem deixando seu like, que me ajuda muito, se inscreve aqui no canal. Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer de todo o coração pelas mensagens, pelos comentários aqui, me apoiando, me entendendo e vocês são incríveis, incríveis de todo o coração, né? Respondi alguns comentários, não sei se respondi todos, conversei com algumas pessoas lá no direct e no Instagram, inclusive te convido a me seguir por lá também. E assim, fui no médico, né, aquele dia, né, e comecei a fazer um tratamento agora, um tratamento num período de três meses e o outro num período de seis meses. Estou com as minhas medicações, aí o ferro também, a quantidade de ferro também tava baixa, aí a médica passou ácido fólico pra eu tomar. Então, eu tô tomando uma bateria de remédio e tô bem, tô bem. Ontem eu estive bem, hoje eu tô bem também, mas ainda tô naquele desânimo ainda, tem uns efeitos colaterais nos remédios que eu tô tomando, mas assim, vamos lá. Eu tô aqui lutando pra gravar esse vídeo. Eu tenho que ir na rua e aí eu tô só com hidratante, protetor solar e tudo mais. A minha pele tá extremamente ressecada porque o tempo, assim, tá calor, mas ele tá ressecando. A minha boca é cheia de pelinha, meus lápis eles estão grossos, sabe quando você sente, você quer arrancar as pelinhas e eu dou conta, né, eu quero ficar tirando. Então, tô com gloss aqui, mas por conta desse tempo tá mais ou menos assim, não tá chovendo, mas a noite fica mais friozinho, de manhã fica mais friozinho e aí durante o dia a temperatura fica boa. Tá até um solzinho muito gostoso aqui. Tudo muito ressecado e eu também não tô tomando quantidade devida de água. Dito isso, eu vou ser obrigada a usar a base Hydra Glow de Dona Nina Secrets, que é a cor 35, e pra poder fazer uma makezinha. E minha pele tá um pouquinho envidiada porque eu não tenho feito, assim, ultimamente, não vou mentir, ou aquele skincare, assim, regradinho nos últimos dias, pra te falar a verdade. Tô colocando aqui um tiquinho de corretivo também, esse corretivo aqui é da linha Glass, na cor GCM10, e eu venho aqui agora, vou dar batidinhas com a esponja, ó, vou espalhar aqui com o pincel, e vocês viram que eu não coloquei muita? Porque eu não quero que fique aquela coisa, assim, de muita base. Eu poderia até fazer só com corretivo também, mas os meus corretivos são tudo mais, assim, pro mate, né? E eu tô precisando de uma coisinha mais hidratante aqui nessa pele, e eu quero só dar uma uniformizada mesmo. Isso aqui é só pra ir no mercado. Aquela coisinha assim, ah, não tô com nada, mas também não tô com a cara limpa. Já deu uma uniformizada aqui, agora eu vou pegar esse mesmo corretivo, e vou passar ele aqui na pálpebra, e aqui só pra dar uma iluminada. Mas você pode ver que a quantidade que eu pus de base é bem pouquinha, e foi só pra dar uma uniformizada mesmo. Porque aqui você ainda consegue ver as minhas manchinhas. Essa base da Nina, ela tem uma cobertura média, mas é aquele médio pro natural. E como eu passei bem pouquinha, realmente, ó, tá bem naturalzinha. Contorno eu tô usando da Oceane aqui na cor médium. Vou passar um tiquinho aqui, e um tiquinho aqui, mas é bem nadinha, sabe gente? Na verdade, nem precisava tá passando contorno não, tá? Mas é que eu gosto de usar o contorno, e eu tô tão... Ah, eu quero fazer um contorninho hoje, eu quero fazer uma maquiagenzinha nada, né? Mas também não é... Já que eu não vou fazer nadinha, mas também não vou fazer um trenzinho bagunçado, né? Eu vou usar também em stick o blush, esse aqui tem um tempinho que eu não uso. Blush cremoso na cor pink. Ó, vou usar esse bonito aqui também, que é um blush que eu amo. E eu vou tacar esse trem cremoso aqui, porque... Olha, gente, olha a pigmentação disso. Vou tacar esse trenzinho cremoso aqui, porque tá tudo ressecado. Então, não vou ficar tacando tanto de pó assim, não. Vou misturando aqui... Ó, eu vou misturando. Vou espalhando aqui, vou dando batidinha, já traz um coradinho lindo pra essa face, se não ver o maquiagem já tenha tempo. Agora eu vou usar iluminador também, stick da Oceane, na cor bronze, que foi a única cor que eles lançaram. Vocês vão escutar barulhos aí, mas é porque as crianças já estão de férias, né? Então, é assim. Vai ter barulhinhos externos aí. Tô pegando aqui com o dedo, e ele deixa um brilho tão natural na pele, mas tão natural, que vai dar a impressão de que essa pele tá mais hidratada do que ela realmente tá, né? Aí, ó, deixa um glowzinho tão bonito, tão natural. Eu amo esse iluminador, tinha tempo que eu não tava usando ele, agora eu peguei e deu vontade. Minha cara tá extremamente seca, e meu rosto tá seco num tanto. Vocês sabem que eu tenho pele oleosa, mas, mesmo a pele oleosa, ela precisa de muita hidratação, né? Seja no verão, seja... e principalmente no inverno. E minha pele, ela tá seca num tanto, mas num tanto, que, tipo assim, ela tá absorvendo muitos produtos. Eu passei o hidratante que eu tenho ali, que normalmente, ele deixa a minha pele levemente oleosa, né? E ele é um pouquinho mais potente. E a pele sugou. Eu passei dois hidratantes, passei o protetor solar, e a pele tá tão seca que parece que eu não passei nada. Então, por isso que eu tô abusando hoje aqui dos produtos... dos produtos cremosos. Passei uma base mais hidratante, que a pele nem tá selada e a bicha tá seca na minha pele. Pra não perder a viagem, pra passar aqui nos lábios, o blush mesmo. Aqui ele vai dar uma corzinha. Olha que corzinha lindinha. Ele aqui... Como se fosse um balmezinho. Olha que gracinha. Lindo, 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 lindo. E agora a gente vai fazer o quê? Eu só, assim... Eu vou dar uma pinceladinha de pó, pózinho satinho da Visela, mas nem precisaria, porque já falei pra vocês, a minha cara tá seca num tanto. Mas, como uma pessoa de pele oleosa, eu já tenho o vício de selar a pele, então vou pegar só o que tá aqui em cima mesmo, e vou passar aqui no meu rosto, pra dizer que eu selei a pele, né? Mas, não é nada mais do que isso aqui, não. Bom, eu já adiantei esse olhinho aqui, não fiz nada demais. Vou pegar pincelzinho chanfrado de Dona Nina Secrets, essa sombrinha aqui, marronzinha, mais escura. E, gente, eu só vou fazer isso aqui, ó. Raiz dos cílios. Isso aqui vocês estão cansadas de ver aqui, né? Vocês já não devem estar falando assim, ai, Vanda, você não sabe fazer outra coisa, não? Mas é que eu uso tantas essas coisas no meu dia a dia, e eu acho que é tão fácil de fazer, tão simples, pra quem tem dificuldade. E é só isso, ó. Só esse desenhozinho aqui, que tá igual a minha cara, né? Mas aí eu limpo aqui, venho com o truque do corretivo. E vou pegar o pincelzinho língua de gato, que inclusive o meu tá podre. Aí eu pego um pouquinho do corretivo, pouquinha coisa, uma gotinha aqui, ó. Tá vendo essa gotinha mínima aqui? Então, é isso. Pego, coloco aqui, aí venho com o pincelzinho. Encosto aqui, e acerto essa beiradinha, que não ficou tão retinha aqui, ó. Muito mais prático. E pronto. Já consertei o que estava errado aqui. E, máscara de cílios. Vou passar essa aqui da Melu, que inclusive é uma máscara que eu gosto demais. Por que que eu vou usar da Melu? Porque eu acho que a minha da Nina acabou. A Super Bold, eu acho que acabou, que eu usei ela demais. E aí agora eu vou passar bastante máscara de cílios. Essa aqui é aquela peel off. E eu, particularmente, eu amo esse tipo de máscara. Que não me deixa feito um bando, ela vai saindo em pedacinhos. Aí eu vou passar umas duas camadinhas aqui, porque nem três hoje eu também não tô muito afim, não. Por mais básico que seja, já muda a máscara de cílios. Gente, me conta aqui nos comentários, qual é o produto de maquiagem que pra você faz toda a diferença. Produto que não pode faltar. Eu, sendo bem sincera, eu sou apaixonada por máscara de cílios. Porque eu acho que muda o olhar da gente. Você pode estar com a pele muito bonita, você pode estar com a preparação de pele, aquela coisa. Mas se você olhar nos olhos da pessoa e você não vê uma máscara de cílios, parece que tá faltando alguma coisa. E eu sou tipo assim, eu prefiro mil vezes sair sem nada na pele. Ah, são duas coisas, a sobrancelha e a máscara de cílios. Eu posso não fazer maquiagem nenhuma. Eu posso estar com o rosto zerado, só com hidratante e protetor solar. Mas você fala assim, ah, de maquiagem, o que você faria? Com certeza seria a sobrancelha, porque raramente eu saio sem fazer sobrancelha. Inclusive hoje eu fiz a minha, novamente com essa lapiseira da Nina Secrets, que eu acho que foi um excelente investimento aqui. E máscara de cílios, eu acho que muda a sobrancelha. E a máscara de cílios, ela muda o rosto da pessoa, ela muda a feição. Ela tira aquele ar de cansada, aquela coisa pra baixo. Eu acho que a máscara de cílios dá um up. E a sobrancelha, ela... Ah, não sei, gente. Eu assim, eu são esses dois, tá? Sobrancelha e máscara de cílios. Me conte aqui nos comentários de vocês o que que é. É base? É um blush? É um batom? É um gloss que você não consegue ficar sem, que você acenar. Me conta aqui. Aí, pra dar uma finalizada, eu vou pegar esse produtinho aqui, que é o Multicolor, né? Da Oceane. Que são esses iluminadores aqui, que eu já mostrei pra vocês. Pego todas as cores, porque eu não consigo usar eles separadamente, tá? Então, vem aqui só por toda a bochecha, espalhando aqui, trazendo mais luminância. Como eu falei pra vocês, é um produto que tem um brilho muito sofisticado, porque a textura é muito fina. Então, fica uma coisa, assim, muito bonita. Fica uma radiance linda na pele, gente. Linda. Linda, 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 linda. Não tô vendo ninguém dando o devido valor pra esse produtinho aqui, que eu amei. Amei. Trago até aqui pra frente, assim, ó. Sabe? Pra mim, esse glow por toda essa parte. E eu vou passar o glosszinho da linha Capri, também, da Oceane, por cima desse blush que eu passei aqui nos lábios. Acho que vai mudar um pouquinho a cor, mas não tem problema não, porque quanto mais produto hidratando esses lábios aqui, melhor. Então, eu vou passar ele aqui. E vai ser, assim, difícil, porque eu tô tão acostumada a passar um lápis em volta, fazer o contorno, que passar produto aqui, assim, sem ração, um contorninho, vai ser esquisito. Então, vamos voltar às origens, né? Eu tava me perguntando esse dia, eu tava falando comigo mesma esses dias. Não consigo mais passar gloss sem fazer contorno labial. E eu tava me perguntando, gente, como que eu passava gloss antigamente? Que eu não tinha esse conhecimento ainda pelo lápis labial. E ficou bonito. Eu até gostei, ficou bonito. E teve uma pessoa que comentou assim, pena que você faz contorno pra dentro. Deveria usar mais. O que que acontece? Eu não gosto de... Eu não gosto daqueles contornos bocão, que, inclusive, fecha isso aqui aqui em cima. Eu tenho o arco do cupido, ele é um pouco definido. Então, eu teria que vir aqui e fazer aquela coisa aqui pra fora. Eu, particularmente, eu não gosto. Tá? Não é a minha vibe. E o que que acontece? Outra coisa. Não sei se é impressão minha, mas eu acho que o meu lábio superior, ele é maior do que o meu lábio inferior. Então, quando eu faço contorno labial, de fato, eu tento aumentar só a parte de baixo, né? Que é a parte inferior. E a parte superior, eu realmente eu faço pra dentro, pra dar uma diminuída. Nessa parte aqui de cima, porque eu passo batom e fica parecendo que a parte de baixo é pequenininha, e ressalta demais essa parte de cima, parece que eu fico com a boca toda. E isso me incomoda. Então, de fato, eu faço o contorno da parte superior mais pra dentro, fechando mais, né? Diminuindo mais os meus lábios. E a parte inferior, que é essa parte de baixo, eu abro mais pra, pelo menos na minha visão aqui, na minha cabeça, ficar uma coisa proporcional. Porque olhando aqui, igual eu tô olhando aqui agora, nitidamente eu vejo que a parte de cima é maior, parece que é mais inchada do que a parte de baixo. E pode ser só coisa da minha cabeça, mas olhando aqui, eu fico assim. E pra finalizar agora, só uma bruminha, pra trazer um pouco de refrescância pra essa pele, digamos assim. Hidratação, né? Pronto. Quase não passei bruma. Mas é isso, gente. Fiz aqui uma maquiagem basiquinha, porque eu sei que tem gente aqui que não é muito da base, eu já li alguns comentários aqui, eu sei que tem gente que não gosta muito de se maquiar, então eu prefiro realmente uma coisa mais basiquinha. E normalmente eu já trago maquiagens básicas aqui, né? Porque são maquiagens que eu uso no meu dia a dia. Mas hoje realmente foi o básico do básico do básico, só pra vir aqui e falar com vocês que eu estou melhor, estou medicada, mas ainda é um percursozinho, um caminhozinho aí, pra gente caminhar aí nesse período de tratamento. Mas é isso, fiz uma maquiagem pra mim ali no mercado, gente. Deve eu passar um tempinho aqui com vocês, pra mais uma vez agradecer as mensagens maravilhosas, carinhosas que vocês me mandaram. Dizer que sou muito feliz por ter vocês aqui. E eu não posso falar muito abertamente sobre algumas coisas aqui no YouTube, porque eu sei que tem gente que me acompanha que não gosta de mim, que não fala comigo, mas eu vejo, olhando as minhas stories, eu vejo que, sabe, tá ali, acho que só esperando assim eu abrir a boca pra falar alguma coisa, ou pra ficar feliz com alguma tristeza minha, então tem coisas que eu não compartilho aqui. E são coisas que são difíceis de falar. Enfim, né? É sobre isso, uma coisa de cada vez. E vamos lá. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like pra eu saber, que vai me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito ou inscrito. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho